ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Menino de 11 anos morre ao ser atingido por um chumbinho no Monte das Oliveiras. No Jorge Teixeira, mototaxista é assassinado com seis tiros. Uma mulher grávida de oito meses também foi atingida com um tiro de raspão. Enfermeiro acusado de estuprar oito pacientes em um posto de saúde no Japiim é condenado a 16 anos de prisão. Terminal de ônibus da Constantinonere permanece interditado para obras de manutenção hoje e amanhã. Manaus já está em clima de carnaval. As bandas de rua animam o centro neste sábado. E nossos repórteres mostram a alegria dos foliões da melhor idade em um tradicional baile de máscaras aqui na capital. São os destaques do Jornal em Tempo deste sábado, que já está no ar. Olá, boa tarde. Um menino de 11 anos morreu depois de ser atingido por um chumbinho disparado por uma arma de ar comprimido. Foi no Monte das Oliveiras, na zona norte da capital. O corpo do menino foi velado nesta funerária no Manoa, zona norte da capital. A família não quis comentar o que aconteceu. O caso é investigado pela polícia civil, mas a delegada responsável só vai dar detalhes na segunda-feira. O menino foi ferido por um chumbinho, disparado por uma arma de pressão. Um adolescente de 17 anos brincava com ela quando teria disparado sem querer. Ítalo Vasconcelos, de 11 anos, ficou ferido na orelha direita. Ele chegou a ser internado no pronto-socorro infantil João Lúcio, mas não resistiu e morreu nesta sexta-feira. O menino ficou internado seis dias. A causa da morte, segundo o Instituto Médico Legal, foi traumatismo craniano. O adolescente que disparou é youtuber e gravava vídeos com a vítima. Os dois eram amigos. Que triste, né? E um mototaxista foi morto a tiros nesta sexta-feira na zona leste de Manaus. Uma mulher grávida que passava pela rua acompanhada de crianças também foi baleada. O crime aconteceu na rua Malvarisco, bairro Jorge Teixeira. Segundo a polícia, o mototaxista Paulo de Freitas Costa, de 38 anos, deixou um passageiro em uma rua próxima. E em seguida, foi perseguido e baleado por dois homens que estavam em uma moto. Paulo foi atingido com seis tiros e houve mais uma vítima. Na hora do tiroteio, uma mulher passava com algumas crianças aqui pela rua Malvarisco, no bairro Jorge Teixeira. Ela ficou em frente às crianças para protegê-las e acabou sendo atingida com um tiro de raspão na perna. Segundo informações da polícia, a mulher tem 40 anos de idade e está grávida, de oito meses. Ela foi levada ao hospital e pronto-socorro Platão Araújo. Imagens de câmeras de segurança serão analisadas pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que investiga o caso. O enfermeiro Ronaldo Augusto Ferreira de Souza, acusado de estuprar pacientes dentro do posto de saúde Lourenço Borges, no Japiim, zona sul, onde ele trabalhava, foi condenado a 16 anos de prisão em regime fechado por crimes sexuais cometidos contra oito das nove vítimas envolvidas na denúncia. Ronaldo estava preso preventivamente desde o dia 14 de janeiro de 2014, quando foi acusado de estuprar uma adolescente de 14 anos no posto de saúde. A jovem disse ter sido dopada pelo funcionário público e obrigada a manter relações sexuais com ele. Além da prisão em regime fechado, Ronaldo de Souza deve cumprir mais um ano de prisão em regime aberto. Começaram hoje as obras de revitalização no terminal de ônibus da Avenida Constantinonelli. Dentro do terminal, o trabalho não para. Pelo menos cinco caminhões estão no local. As calçadas, de um lado e outro, são recuperadas. São 3 mil metros. Enquanto isso, os permissionários trabalham na pintura das bancas. Para pintar, ajeitar, para organizar, para ficar melhor a visão. As bancas estão na pista e o terminal interditado até domingo à noite. A Secretaria de Obras da Prefeitura vai usar os fins de semana para realizar as obras. Se tudo correr dentro do previsto, o trabalho termina no fim de fevereiro. O T1 vai ser revitalizado com o calçamento novo, pintura de calçamento, reforma dos bancos. Temos quebrados, deteriorados. Vamos refazer os bancos, vamos repintar os bancos. Essa parte coberta também vai receber uma pintura interna, que está muito desgastada. A gente vai fazer uma nova pintura. E os gradins laterais também. Aqui também são oito banheiros que serão revitalizados, serão reformados. E, por último, nós vamos fazer um recapiamento nessa pista, que ela está muito também deteriorada. A área de embarque e desembarque de passageiros agora é do lado de fora. Nessas barracas improvisadas pela SMTU. Com sol e chuva, os passageiros vão ter que aguardar aqui. Bate uma dúvida aqui na hora de ficar no ponto? Sim, né? Mas eu acho que parar vai fazer parar aqui mesmo, né? Eu acho que sim. Quem usa a integração temporal vai poder fazer isso em qualquer parada do sistema, a partir da Avenida Epaminondas. Até para os motoristas de ônibus está confuso. É, quase a hora de informar direitinho, a gente pega a manha aí do negócio. Tem que prestar bem atenção nas placas. É, depois que se acostumar, já era. É temporário, deve durar o tempo necessário para as obras. A seguir, você confere o mutirão de combate a rancenias e na zona rural de Manaus. E a Corrida dos Pais continua em busca dos materiais escolares. Hoje, as livrarias do centro ficaram lotadas. A gente volta já já. A gente volta já.